Um homem de 53 anos morreu no fim da tarde desta segunda-feira em um grave acidente entre um automóvel e um caminhão na BR-153. A colisão aconteceu no quilômetro 6, próximo ao posto fiscal em Marcelino Ramos. O veículo modelo Peugeot 206 tem placas de Erechim. Já o caminhão era novo e ainda não estava emplacado. O acidente está sendo atendido pela Polícia Rodoviária Federal.